Um produtor rural, ele pode faturar mais de 15 mil por mês com regularização de bolas rurais? Olha só. Eu vou responder essa pergunta de uma outra forma, contando uma história, tá? Qual que é a historinha aqui? É uma história do senhor João, tá? Vamos pensar no senhor João, a história do senhor João. Olha só. O senhor João, ele é um cara que tem... Vamos pensar aqui no senhor João. Ele tem 62 anos, beleza? Ele mora de zona rural e ele é proprietário rural, tá? A história do senhor João. O senhor João, ele tem 62 anos, ele é morador de zona rural, ele é proprietário de imóvel rural. Se você conhece alguém parecido com essas características aqui, encaminhe essa live pra ele, tá? E aí, o senhor João, que ele é proprietário de imóvel rural, ele ficou sabendo que é necessário fazer um tal de CCR. CCR junto ao INCRA. O senhor João precisa fazer um CCR junto ao INCRA, tá? Do imóvel rural dele. Disseram pra ele que ele precisa fazer um CCR. Mas ele não conhece os outros sistemas cadastrados. Ele só ficou sabendo do CCR. O que é o CCR? O CCR é o Certificado de Cadastro... de Imóveis Rurais. Tá? Isso aqui que é o CCR. E aí, o doutor João, ele precisa fazer o CCR dele. O que é que ele fez? Aí, o doutor João, ele foi pesquisar. Foi pesquisar, e o doutor João pesquisou na internet, ele pesquisou no Google. Como declarar... meu CCR. O doutor João pesquisou no YouTube, no Google, como declarar meu CCR. E aí, ele achou várias coisas aqui, achou aqui, olha só. 15 mil com imóveis rurais, olha só, ele já achou isso aqui. Aí, o doutor João foi passando. Aí, ó. Ele achou aqui, ó. Passo a passo, declarado imóvel rural. Como executar o CCR da melhor forma. CCR, TR, tem que explicar claro pra todos. Olha só quanto vídeo ele acha. Se ele precisar CCR, de INSS. Olha só quanto vídeo ele acha, legal. Conta a aula, legal. Aí, vamos supor que ele caiu em uma aula aqui, ó. Precisa dar dúvidas. Como executar CCR, TR, da melhor forma. E aí, ele caiu nessa aula aqui, que é do Santiago, com o nosso amigo Danilo Fernandes, se eu não me engano. Aí, ele assistiu essa aula. Geralmente, os que não... Uma aula gratuita. Ele descobriu, ele descobriu que não tem só CCR. Que não tem só CCR. Que além do CCR, ele precisa também cadastrar o imóvel rural dele, junto ao Banco de Dados da Receita Federal. E que o Banco de Dados da Receita Federal se chama CAFI. Ele viu uma live lá. Assisti a... Não é só CCR, não. Além do CCR, eu preciso declarar também o meu ITR. E aí, ele foi pesquisando. Ah, tem o CCR e tem o ITR do meu imóvel rural. Além de declarar meu CCR, eu preciso também declarar o ITR. Por quê? Porque o ITR, ele descobriu que é imposto territorial rural. Descobriu que o ITR, ele é o IPTU de um imóvel rural. O imóvel urbano tem um IPTU, né? O imóvel rural, ele tem o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Aí, o doutor João, cara. O doutor João, que ele tem 62 anos. Ele é morador de zona rural, ele é proprietário de um imóvel rural. Ele foi pesquisando aos pouquinhos, tá? E aí, ele descobriu que, para ele declarar o ITR da forma certa hoje, é necessário vincular o CCR com o ITR pelo Quini. Por quê? Porque hoje, da maneira certa, para você declarar o seu ITR junto à Receita Federal, você primeiro precisa vincular o ITR com o CCR. Você puxa através do número do NIRC e você vincula o CCR com o ITR. Hoje, a maneira certa é assim que se faz. E ele foi estudando, ele foi vindo lá. Eu preciso regularizar o meu imóvel rural. Eu não preciso só do CCR. Eu preciso do CCR e do ITR. E vincular o CCR e o ITR com o Quini. Só que depois que ele foi estudando, ele descobriu que ele pode, que ele deve, na verdade, cadastrar as informações ambientais. Vou trocar informações por características. Ele precisa cadastrar as características ambientais do imóvel rural. É opcional? Não, é obrigatório, tá? Através do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Ah, então eu tenho que declarar meu CCR para eu cadastrar o meu imóvel rural junto ao banco de dados do INCRA, mas eu não basto isso, não. Eu preciso pagar o Imposto Territorial Rural, senão eu estou irregular. Isso o doutor João está descobrindo. Ele foi estudando através das lives da GNSS, ele foi descobrindo. Só que para chegar na declaração do ITR, eu preciso vincular o CCR com o ITR através de uma parada chamada Quini. Só que eu também preciso cadastrar as características ambientais do imóvel rural. O governo quer saber quais são as características ambientais do imóvel rural. Se tem reserva legal, se tem área de preservação permanente, como é que funcionam as características ambientais do imóvel rural. Só que além disso, o que ele descobriu? Ele descobriu que além do Cadastro Ambiental Rural, existe um tal também de ato declaratório ambiental. Aí o doutor João falou assim, poxa, ato declaratório ambiental. ADA? Para que serve o ADA, cara? Poxa, tanto cadastro. Para que serve o ADA? Pessoal, o ADA hoje, poucas pessoas sabem, mas o ADA, ele é a base das características ambientais do imóvel rural que ele faz com que dê a possibilidade do proprietário de imóvel rural, do produtor rural, de ter um abatimento, tá? Esse imposto que o proprietário de imóvel rural paga, que é o Imposto Territorial Rural, ele pode ter um abatimento através da declaração do ADA. ADA, doutor João descobriu isso, ah, eu pago imposto aqui de ITR junto à Receita Federal, só que a Receita Federal me dá um desconto, dependendo do que tem de características ambientais do meu imóvel rural, olha só que legal. E ele foi estudando isso. E ele viu nas lives da GNSS, ele descobriu que tem casos que já teve desconto de 3 mil reais no ITR, através do ADA. Então, tem casos que não é pouca coisa, não. Ele foi estudando mais um pouquinho. E ele descobriu que o mesmo levantamento que você faz para fazer o CAR, é a mesma base de dados, é praticamente a mesma base de dados para você fazer o ADA. Então, apesar de ser dois sistemas cadastrais, é um levantamento só, um trabalho só, você faz os dois. E ele descobriu que você fazendo o levantamento, a medição do georreferenciamento e certificação, as características aqui do limite do imóvel, a área do imóvel medida no georreferenciamento e certificação, o ideal é que essa mesma área esteja aqui cadastrada no ADA, no CAR, e que as características ambientais do CAR são praticamente o mesmo levantamento para você fazer no ADA. E aí ele descobriu que, quando eu faço o georreferenciamento e certificação, ele faz uma medição de alta precisão. hectares, olha só, quando eu meço com alta precisão, quando eu meço mais precisamente, a área do imóvel rural, ela fica mais precisa. Se ela fica mais precisa, ela ajusta um pouquinho. Aí ele foi estudando, ele descobriu que é o mesmo imóvel. Então, quando eu meço com alta precisão, essa área mudou. Ou seja, essa área aqui que estava no CCIR, que foi o primeiro cadastro, ele precisa atualizar a declaração do CCIR. E aí ele descobriu que é o mesmo imóvel rural. Ele precisa atualizar o ITR também, a área do ITR. Ele precisa também atualizar a área do CAR. Ele precisa atualizar a área do ADA. E aí ele ficou com o imóvel regular. Depois de tudo isso, ele entendeu como funciona o processo do imóvel regular. E aí ele pensou, aqui na minha região, tem muito imóvel rural precisando desse tipo de consultoria. Ele pensou isso. E aí ele pensou, será que eu posso fazer? Aí ele pensou, poxa, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu regularizo o meio global rural. Só que para isso, primeiro eu aprendo como funciona a regularização de um imóvel rural. Primeiro eu aprendo como é que funciona a regularização de um imóvel rural. Depois eu regularizo o meu imóvel rural. e aí como ninguém, como tem pouco profissional aqui, eu regularizo os imóveis rurais aqui da minha região prestando serviços. por quê? Porque você vai ser o seu estudo de caso. Eu vou ser o meu estudo de caso. Eu vou aprender a regularizar o imóvel rural no meu imóvel rural. Tem muito proprietário de imóvel rural que pensa isso. É assim que o doutor João pensa. Eu conheço vocês. Eu conheço o doutor João. Eu conheço o proprietário de imóvel rural que quer regularizar o imóvel rural. Eu conheço você que sua família tem imóvel rural. Eu conheço você de zona rural. Por quê? Porque nós estamos batendo aí quase mil pessoas na nossa comunidade. Tem algumas pessoas com esse estudo de caso. Tem algumas pessoas com esse estudo de caso. Então, a pergunta que não quer calar é a seguinte. É possível? A resposta é sim. É possível seguir esse caminho? Então, você que é proprietário de imóvel rural, esse aqui é o seu caminho. Primeiro, você aprende como funciona a regularização de um imóvel rural. Depois, você regulariza o seu imóvel rural. Aprende do seu imóvel rural. Depois, você regulariza o imóvel de outras pessoas. Olha só que legal. Está fácil. Primeiro que aqui você ainda vai economizar. Se a regularização do seu imóvel rural seria 10 mil reais, talvez você gaste 5. Talvez você gaste 3. E você economiza dinheiro e aprende para depois regularizar o imóvel de outras pessoas. Então, você que tem o imóvel rural da sua família, olha o presentão que você vai dar para os seus pais. Olha o presentão que você vai dar para o seu tio. Olha o presentão que você vai dar para o seu avô. Olha o presentão que você vai dar para a sua família. você vai regularizar o imóvel, vai aprender a regularização e depois você vai regularizar o imóvel rural das outras pessoas.